E chegou a sexta-feira, muito bom dia pra você que nos acompanha ao vivo pelo 6 Horas Notícias, TV em Tempo, SBT Amazonas. Hoje a gente traz muita informação pra você, como em todos os dias, né? Nossos repórteres já nas ruas, desde as primeiras horas da manhã, pra trazer tudo o que foi manchete aí durante a madrugada e também nas primeiras horas desta sexta-feira. Eu já inicio o programa de hoje com os nossos destaques. Roda aí. Em Manacapuru, idosa de 66 anos é espancada pelo neto. O rapaz seria integrante de uma facção criminosa. Policial militar e garimpeiros são presos e suspeitos de assaltar agentes de segurança na BR-174. Em Autazes, comunidades da etnia Mura temem ataques com a abertura de uma estrada na AM-254. Por aqui, residem cerca de 350 indígenas que vivem da agricultura familiar. Em Manaus, imigrantes venezuelanos ainda tentam novas oportunidades para se manterem com as famílias. Pensando nesse recomeço que governo federal, estadual, municipal e organizações internacionais se juntaram na Operação Acolhida, que oferece a cada um deles suprimentos, instalações e organizações em suas atividades diárias. A Ação Solidária arrecada brinquedos que devem fazer a alegria de crianças em um abrigo aqui na capital. O que a gente puder fazer para ajudar, seja com brinquedo, seja com qualquer atitude boa também, já serve. Muito bom dia para você, um policial militar e também dois garimpeiros foram presos e suspeitos de assaltar agentes de segurança na BR-174. Eu vou com informações com o repórter Alex Costa, que fala desse caso para a gente. Alex. Aconteceu na cidade de Boa Vista, em Roraima, toda essa situação criminosa. Três homens, um deles policial militar aqui do estado do Amazonas, renderam outros dois, que inclusive estavam em um carro vindo de Pacaraima. As vítimas eram um policial militar e um agente penitenciário que desconfiaram da ação deles. Uma ação truculenta. Não parecia nada com a Blitz. Por conta disso, eles foram denunciados em uma investigação iniciada. Acabou sendo preso o policial militar do Amazonas, Williams Alves Damião Ramos, de 27 anos. Segundo o Portal da Transparência, ele é lotado no 18º SICOM da Zona Norte. Também foram presos, com ele, os garimpeiros Luiz Gonzaga dos Santos Filhos, de 53 anos, e Vivaldo de Souza Moura, de 36 anos. Nós entramos em contato com o Comando-Geral da Polícia Militar, que manifestou-se por meio de nota, lamentando a situação envolvendo o cabo da Polícia Militar do Amazonas. Inclusive, disse que a Polícia Militar não compactua com abusos, nem excessos, nem comportamentos que contrariem a lei. Gabriela. O governo assinou aí convênios para fortalecimento da produção rural em cinco municípios da região do Alto Solimões. Os recursos vão ser repassados para as prefeituras de Benjamin Constant, Jutaí, Tonantins, Barreia e Fonte Boa. Segundo o secretário de Produção Rural, esse é um avanço econômico para as comunidades que moram nessa região do Alto Solimões. Travavelmente, nós temos uma população que dados do IBGE dão conta de 49% na pobreza. Então, é preciso preservar o meio ambiente, mas é preciso também ter um olhar diferenciado para o cidadão, para aquele homem que vive no interior. E precisamos reduzir essas desigualdades sociais da capital com o interior. E o setor primário, as atividades agropecuárias, elas são perfeitamente compatíveis com o meio ambiente. É possível, com tecnologia, com equipamentos, você produzir com qualidade e com sustentabilidade. As emendas apresentadas pelo deputado estadual Belarmino Lins destinam a verba para comprar implementos agrícolas para fortalecer o setor primário, que é o principal responsável pelo desenvolvimento econômico. Outros municípios do Estado também devem receber esses recursos. Nesse grupo de emendas agora, prevê também a entrega para esses outros municípios. Agora, é importante que haja a habilitação necessária da Prefeitura para que possa receber esses recursos e que se caminhe junto com as secretarias para onde essas emendas e para as áreas onde essas emendas foram destinadas. No total, será destinado aos cinco municípios para a compra de materiais como motores, triciclos, rabeta e outros, o valor de R$ 633 mil, R$ 117 mil e 500 para Benjamin Constant, R$ 122 mil e 500 para Jutaí, R$ 122 mil e 500 para Jutaí e Tonantins, R$ 69 mil para Barreirinha e R$ 201 mil e 500 para Fonte Boa. Na ocasião, o governador do Estado anunciou que nesta sexta-feira participará de uma reunião com o Programa das Nações Unidas para discutir sobre assuntos como o desenvolvimento sustentável e a redução da pobreza no Amazonas. E a gente continua com boa notícia. O Amazonas registrou nos últimos meses um crescimento no número de vagas de empregos. A crise econômica parece que está ficando para trás, ainda que lentamente. Isso influencia diretamente nas portas de emprego que começam a se abrir. Aqui no Estado, por exemplo, os números são positivos. Foram quase 14 mil contratações só em julho. E a tendência é continuar aumentando. Então, hoje a gente vai resumir esses três pontos. A questão da crise, a questão da necessidade dos profissionais mais capacitados e essa questão da redução dos custos. Para se ter uma noção, os números mostram que o setor de serviços respondeu por 37% das admissões em julho, um total de 4.909 empregos, mas o saldo final foi de 187 vagas. A indústria contratou 3.026 trabalhadores, mas apresentou um resultado melhor com o saldo de 630 vagas. Nós estamos aqui com um acumulado, neste ano, de novos postos de trabalho, já confirmados com carteira de trabalho assinada, de mais de 7.800 novos postos. O superintendente explica também o que tem permitido os empresários contratarem mais. A gente vem tentando diminuir a burocracia para se abrir uma empresa, diminuir a burocracia na contratação de novos empregados, facilitando a vida do empregador e daquele que precisa do trabalho. Vem se criando, se criou pela nova CLT, pelas alterações que houveram, novas modalidades de trabalho que facilitam, inclusive, o trabalho à distância, o trabalho remoto. Isso tudo vem fazendo com que o empresário tenha segurança jurídica para contratar com confiança, sabendo que não vai ser mais perseguido, como era no passado, pelos órgãos governamentais. E nas ruas, será que a população já começou a perceber essas oportunidades? Eu acredito que sim, porque eu tenho 52 anos e ainda estou no mercado de trabalho. E eu acredito que tem aparecido oportunidades para outras pessoas também. Se tivesse oportunidade de emprego, as pessoas estariam aqui comprando bastante. E é, o movimento está um pouco devagar. Mas aquele que tiver uma oportunidade de colocar alguma coisa na rua para você vender, você vai vender e vai ter seu dinheiro todos os dias para você manter a sua renda. Então a senhora considera que a senhora foi uma dessas que conseguiu ter essa oportunidade e elaborou sua ideia e hoje conquistou? Isso aí. Olha que coisa boa que o mercado de trabalho tem melhorado, né? Claro que algumas vezes é difícil conseguir emprego, mas aí a gente teve essa boa notícia, né? Tem os jovens e também os adultos que muitas vezes por conta da idade não conseguem, mas você pode se qualificar, você pode dar um up aí no seu currículo para ter mais oportunidades. E olha, empresas juniores também estão crescendo cada vez mais aqui no Estado, mesmo após a crise econômica no Brasil, os resultados têm sido positivos, viu? As empresas criadas pelos universitários são uma maneira deles se aproximarem e sentirem as condições do mercado de trabalho. Para auxiliá-los nessa experiência de empreendedorismo, foi criada uma federação que acompanha cada projeto. Este ano, a entidade movimentou mais de 160 mil reais, dinheiro usado para o crescimento educacional. Um exemplo disso é a Gabriela, que está no segundo período de administração. Essa experiência ajuda bastante na construção da carreira dela. A ideia é que a gente consiga trabalhar ferramentas que vão possibilitar entendimento de diagnósticos de mercado. Então, se eu tenho um curso, por exemplo, de jornalismo, eu posso olhar para o mercado de jornalismo e ver o que o mercado está precisando. E isso é uma construção feita tanto com as pessoas da Baré quanto com os próprios universitários, porque ninguém mais é melhor do que eles para entender o mercado que eles estão escolhendo, né? Então, a ideia é escolher qual mercado eles podem atacar, qual solução eles podem trazer para o mercado que vá desenvolver mesmo que minimamente e ir atrás de procurar como fazer isso da melhor maneira possível. Cada um tem um cargo importante, diretoria, marketing, recursos humanos, todos com os mesmos objetivos, fomentar o aprendizado prático do aluno em sua área de atuação, aproximar o mercado de trabalho das academias e dos próprios acadêmicos, gerir com autonomia em relação à direção da faculdade ou centro acadêmico e elaborar projetos de consultoria na área de formação dos alunos. As empresas juniores são formadas por universitários que pretendem desenvolver o espírito empreendedor e botar em prática tudo aquilo que aprendem dentro da sala de aula. Aqui, eles prestam serviços diretamente para microempreendedores e até mesmo para grandes empresas. Por meio justamente dos projetos que a gente realiza. Nossos serviços são chamados de projetos. Então, esses projetos, como eu falei, são dentro das áreas principais de administração, finanças, marketing, projetos, processos e afins. E aí, por meio desses projetos que a gente realiza para o mercado, os alunos conseguem a capacitação e a experiência que é necessário e eles já saem dentro da universidade com essa capacitação. Eles já saem sabendo como lidar com o mercado de trabalho por conta de a gente não ter isso dentro da nossa graduação, a gente não ter essa prática. Então, por isso, existe a existência da Polaris, para que eles possam ter essa vivência empresarial, essa experiência ainda dentro da universidade, para que eles já saiam com o background, aí podendo alcançar cargos e objetivos que eles estão ao mesmo. Um exemplo disso é a Gabriela, que está no segundo período de administração. Essa experiência ajuda bastante na construção da carreira dela. E hoje eu posso dizer que eu já fiz um plano de negócio, eu já fiz vários projetos na área de marketing, lidero uma equipe de 15 pessoas no meu cargo. Cada dia que passa, cada vez mais eu ganho mais experiência, eu entro em contato com as pessoas, eu saio da minha zona de conforto, eu estou toda hora vendendo projetos, falando com clientes, tem uma coisa para resolver, me sinto super administradora, e estou só no segundo período. Todo o projeto é acompanhado por professores. Ter esse contato com as empresas parceiras requer muita atenção. Não é tão fácil chegar no micro pequeno empreendedor, e a gente consegue chegar até eles e realmente ajudá-los no seu dia a dia, nos seus projetos. Tem pessoas que vêm até a gente que ainda nem tem uma empresa, mas assim, como que eu faço para entrar no mercado, como que eu faço para construir a minha empresa, a gente ajuda eles também. A grande vantagem desse formato é que o investimento feito é mínimo, e todos os envolvidos têm a oportunidade de aprender a administrar de uma maneira descomplicada. Com o tempo, se a empresa Júnior crescer de forma saudável e sustentável, é possível criar uma empresa formal que traga benefícios para a sociedade. Agora nós vamos falar sobre evasão escolar, que é um problema que preocupa aqui no Amazonas. Olha, no estado, o número de desistentes chegou a 20 mil no ano passado. Mas para evitar o problema, uma escola pública de ensino médio, aqui em Manaus, criou um projeto que chamou a atenção dos alunos. Vamos ver? Em algum momento da vida, ouvimos que o estudo é a base para qualquer profissão. Ainda assim, o número de evasão escolar é alto em todo o mundo, de acordo com a ONU. Em 2018, aproximadamente 258 milhões de crianças e adolescentes, entre 6 e 17 anos, abandonaram as salas de aula. Dados da Secretaria do Estado da Educação mostram que, no ano passado, mais de 20 mil estudantes desistiram de estudar. Atento a esses números, a Seduc implantou o projeto Permanecer. E uma das escolas é essa aqui, no Parque 10, onde mais de 800 alunos estão há dois anos dentro da escola. Há dois anos que a escola não sabe o que é evasão escolar. Os alunos, todos juntos, participam de diversas tarefas e programações da escola. Extra sala de aula, eles ficam assim, unidos. Na música, no esporte e também em projetos pedagógicos. Nossa escola se tornou uma escola muito viva, muito dinâmica. Isso fez com que os alunos tenham aquela motivação para vir, e a escola é isso, essa alegria toda. Por aqui, a música enche todo o espaço da escola. A gente reúne no horário de almoço, das 11h30 até meio-dia e 30. A gente pega os alunos matutinos e vespertinos juntas e fazemos um trabalho musical. E eles estão aqui, o resultado é esse, animação e música. Os jogos pedagógicos também fazem parte da rotina, como o xadrez, por exemplo. Esses jogos são bem importantes para a interatividade, para a socialização das pessoas, dos alunos. Marcelo é o responsável pela criação do projeto envolvendo o jiu-jitsu. Ele também é conselheiro tutelar e dá apoio necessário à escola. A gente sempre tenta ajudar, contribuir de alguma maneira, para que acabe e diminua um pouco a evasão escolar. Acaba respeitando os pais, que muita gente me respeita. A educação em casa, na escola principalmente. Tem o voleibol, projetos de física e também uma turma que é fera na matemática. Eles desenvolveram um jogo para facilitar a vida de quem tem dificuldades na matéria. Com isso, participaram de uma feira de projetos na UFAM e agora vão para a final concorrer com outras 45 escolas. Desenvolvemos uma forma mais simples de explicar o assunto. E a gente chegou lá e a gente recebeu vários elogios e ficamos realmente impressionados. Foi algo muito bom para a gente. A gente está numa expectativa muito grande, né, para que a gente consiga, né, e lá vai esse jogo por aí. Todos os projetos, juntos à dedicação da gestora e do compromisso dos alunos, mostram que há uma chance, sim, de atrair adolescentes que, mesmo passando por problemas, conseguem arranjar força para seguir adiante. Qual é o Manaus que você quer para o seu futuro, hein? Muita gente já mandando vídeo aí com o celular, formato horizontal, deitadinho. Assim a gente já recebe vídeos de vários municípios do Amazonas, de vários bairros de Manaus. Vamos ver quem está conosco hoje? A Manaus do meu futuro é uma cidade melhor, com mais segurança, mais transporte, mais educação, mais infraestrutura, que tudo isso a nossa Manaus precisa, né? Estamos precariamente acabados. Isso aí não tem mais... Então, a Manaus que eu sonho é essa Manaus. Hoje é sexta-feira e eu quero te conhecer, saber quem é que está do outro lado da telinha aí, tomando esse café da manhã gostoso comigo em vários bairros de Manaus, nos municípios do interior. Manda tua foto para eu te conhecer hoje, para eu mostrar aqui ao vivo no Seis Horas Notícias, que você está ligadinho com a gente. Está aí o WhatsApp 993276649, 993276649. Manda para mim, que eu vou te mostrar, vou te conhecer aí ainda hoje nessa edição do Seis Horas Notícias. E olha, você vai ver a seguir uma idosa de 66 anos foi espancada pelo próprio neto. Esse crime aconteceu lá no município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Agora são 6 horas e 17 minutos. A gente volta já. E olha, você vai ver a seguir uma idosa de 67 anos.